E nós estamos de volta agora para falar de solidariedade. Voluntários de Penápolis realizaram ontem um desfile de moda muito bonito, muito bacana para pacientes que já enfrentaram câncer ou que ainda estão em tratamento. Um evento maravilhoso que eu tive o prazer de acompanhar e claro que aumentou a autoestima dessas pessoas. Acompanhe. Quem vê a Vera assim, no salão de beleza, toda arrumada e com um sorriso no rosto, nem imagina o que essa mulher de 45 anos passou. Ela teve câncer de mama há pouco mais de um ano. Em novembro eu iniciei todo o tratamento, que foi tratamento, cirurgia e final de tratamento. E eu terminei ele dia 18 de setembro. E ela encontrou a força que precisava no GAPO, um grupo de humanização e apoio a pacientes oncológicos da cidade de Penápolis, criado pela Luciane, que teve câncer de intestino. Hoje, quando a gente recebe um diagnóstico, as pessoas acham que é uma sentença de morte. E não é exatamente isso. A gente está aqui para desmistificar, tá? Que existe cura sim e nós somos provas disso. Um trabalho que envolve uma grande equipe de voluntários, que busca resgatar a autoestima de pacientes que enfrentaram ou ainda enfrentam câncer. Quando ele recebe o diagnóstico, ou inicia o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, ele já pensa meu cabelo, meus cílios, minha sobrancelha, minha pele, minha unha. Homem, a gente pensa muito em mulher, mas é que a mulher é mais cobrada por essa sociedade. O homem também sofre com isso. É um processo, é uma fase. É necessário passar por isso para você chegar no objetivo, que é vencer, que é a cura. E pela primeira vez, esse grupo de mulheres vai subir na passarela. Por isso que a Vera estava se preparando toda. Muita expectativa para o desfile daqui a pouco? Nossa, muita. Super nervosa. O evento, estar em contato com pessoas, com o público, mostrar o rosto, mostrar a cara, mostrar que às vezes não tem o cabelo tão comprido por causa da doença, mas que elas estão aqui ainda, estão com vida e que estão dispostas a lutar contra a doença. No camarim, as celebridades da noite pareciam nem estar preocupadas. Repare na animação dessa mulherada. E olha, por lá nós conhecemos histórias emocionantes de mulheres que, igual a Vera, lutam todos os dias pela vida. Eu tive um câncer de intestino, eu tive que tirar um pedaço do intestino e ainda continuo em tratamento. Tive câncer de mama, já três vezes e agora câncer no pulmão. Ficamos aqui, vivo um dia após o outro, nada de negativo, sempre feliz, sempre lutando. E é chegado o grande momento. Todas estavam ansiosas pelo que estava por vir, mas só foi pisar na passarela para que aquele friozinho na barriga se transformasse em alegria. Mulheres guerreiras, mas acima de tudo, felizes. Felicidade que todas elas fizeram questão de levar para a passarela. Estão lindas, né? Estão maravilhosas, maravilhosas. Nossa, não há mais. E é uma pena ter vindo. Valeu, eu dou assim muito e muito. Estaremos sempre aí apoiando mesmo e batendo palma mesmo para todas elas, que são vencedoras, são lutadoras e vencedoras. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.